Salve, salve família! Salve, salve galerinha top do canal, Urubu Flanil, saudações do Bruno Negras. Vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui do canal. Vamos acompanhar agora essa resenha aí com o pessoal da Jovem Pan Esporte que começou a surgir ali no meio do assunto, ali no meio da conversa, um certo acerto que pode vir a ter entre Flamengo e Banco BRB. E Mauro César começa a falar ali que pode ter um acerto com esse dinheiro aí destinado para um estádio. Vamos acompanhar aí, você vai entender essa resenha, esse assunto. Galerinha, todos os créditos aí ao pessoal da Jovem Pan Esporte, link abaixo na descrição do vídeo. Deixe seu comentário, é muito importante aqui para o nosso canal. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. Semana, no domingo, quando eu saí aqui do programa, eu fui no aniversário de um amigo e tinha lá um vereador do Rio, que ele é diretor lá do Flamengo. Ele me falou que tem um negócio do banco, que vão fazer um banco para a torcida do Flamengo, ligado ao BRB. Não, existe uma... Não tem um projeto mais ou menos assim? Ele estava me explicando lá. Existe uma possibilidade de criar um banco digital em sociedade, BRB e Flamengo. Um banco... Um banco, né? Ele estava me explicando isso. Existe essa possibilidade. Isso é um projeto que ainda não foi concluído. Se isso acontecer, o que se fala, o que se comenta... Ele estava me comentando isso aí, aí não vai ter para ninguém mais. É uma coisa de muito dinheiro, muito dinheiro. O que fala-se em bastidores é que se isso acontece, esse dinheiro seria utilizado para algum projeto, tipo fazer um estádio e não para colocar no time de futebol. Que eu acho que é óbvio. Se o time está forte, está bem, se você tem ainda a possibilidade de elevar o faturamento de forma tão abrupta, você tem que pegar essa grana e colocar em alguma coisa concreta, né? Não, ele falou isso para fazer isso. Que aí seria fazer o estádio. Eu falei isso outras vezes. Ou você constrói o estádio, ou você vai chegar lá para o governo do estado um dia e falar assim, ó, eu quero comprar o Maracanã. Como o bairro de Munique comprou a Alianza Arena. Ele comprou. Aquilo foi construído com dinheiro público. Depois de um plebiscito que a população de Munique aprovou a construção do estádio, que já tinha o estádio olímpico, da final da Copa de 74 e também das Olimpíadas de 72, né? Então, quando houve a discussão, que a Copa ia ser, dentro de alguns anos, na Alemanha, eles discutiram lá. E aí aprovaram a construção de um novo estádio. Foi feito com dinheiro público, depois o estádio ia ser comprado pelo Bayern e pelo Munique em 1860. Só que o Munique em 1860 estava quebrado, foi para a terceira divisão, não conseguiu pagar, o Bayern ficou com o estádio para ele, pagando ao poder público ali. O Bayern tinha dinheiro na época, eu lembro que o Gerd Wenzel me contou essa história, tem tempo isso. Ele falou, o Bayern tem dinheiro em caixa para pagar o estádio à vista, se quiser. Mas como está financiado, está parcelado, não precisa ir, vai pagando parcelado. Mas o Bayern tinha grana para comprar à vista o estádio, se quisesse. É claro que ninguém fala em vender o Maracanã, eu estou falando, não é de levar uma mata, não. Estou falando assim, compra, quanto é um bilhão, né? É um bilhão, compra, parcela e compra. Vamos lá, estaqueirão, manda, 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 manda a fatura, olha o Coringão. Manda a fatura, ouviu o Mauro, manda a fatura aqui, pô, estaqueirão. Então, conta, vai o estádio. Mas é do povo, pô. Então, conta, vai o estádio. Eles não privatizaram o Maracanã, não entregaram lá para o Debrecht? Não privatizaram? Então, vende, bota dinheiro em caixa. Dinheiro para fazer escola, hospital, para aquilo que a população precisa. E não o estádio de futebol. O estádio de futebol não tem que ser feito por poder público. Falei do exemplo da Alemanha, mas é outra civilização, né, gente? É outra sociedade. Primeiro que sobra dinheiro. A Bavera é a região mais rica da Alemanha, que é a maior economia da Europa. É outro patamar. É completamente diferente. Eles vão, tem grana para construir um estádio. A cidade tem tudo. Você anda por Munique. Você vê, pô, cidade absurda, pô. Tem tudo, não falta nada. Lá não tem valão, gente morando em favela, pessoas que passam fome. Não passa nada disso. Lá todo mundo vive bem. É outro planeta. Então, os caras têm condição de fazer isso. E ainda assim, o clube foi lá e pagou. Quando eu falo isso, fica bem claro. Não é favorecer Flamengo, não. O Flamengo e Fluminense não usam o estádio. Então, eu falo, o preço do estádio é tanto. A condição de pagamento é essa. Tem condição, compra, não tem, não compra. Ou então, você pega e fala, vou construir meu estádio. Compre um terreno e constrói. Isso, se esse dinheiro entrar, isso é um projeto lá, junto com o banco. Tipo o Mineirão agora, o Mineirão também. Vai ficar o Atlético que construiu o seu estádio. O Independência está lá. O Mineirão vai virar o seu cozeiro e o seu cozeiro não ficar. O cozeiro está jogando na Independência. É aquele negócio que tem esse tipo de poder, que é o Mineirão, por exemplo, e o Maracanã. Nunca, é político e que cuida, lógico. Mas nunca passou pela cabeça que se o locatário for embora, não vai ter o que fazer com aquele elefante branco. Isso vale para o Mineirão, que vai sofrer muito. E vale muito para o Maracanã. Sim. A gente já falou aqui, quando estava essa briga dos três clubes querendo jogar todo mundo lá e tal, a gente falou, olha, se o Flamengo construiu o estádio... O Vasco não pediu para jogar lá ontem, né? Foi jogar na Ilha do Governador. Podia ter jogado ontem no Maracanã, né? Não gosta tanto de jogar no Maracanã. A ontem não queria. Né? Não, é sério. Joga sem público no Maracanã, o Vasco não foi. A ontem não era jogo maracanável, como eles falam. É brincadeira isso também, né? Então, quer dizer, se o Flamengo construir o estádio dele dois, três anos, é o que leva numa construção que tem grana, né? Para construir um estádio, se acontecer isso. Dentro de três anos, aquilo vai ter um sério problema. Porque o grande locatário é o Flamengo. Os outros, com todo o respeito, eles não são... O que aconteceu com o Pacaembu e o Corinthians, né? Entendeu? Quer dizer, o Corinthians foi embora, o Pacaembu tem que criar uma outra alternativa. Fez a licitação, vai fazer uma coisa diferente. Tudo bem. Mas é diferente também o tamanho do Pacaembu, a cidade onde fica localizado. Tem uma série de diferenças. Mas, no caso do Maracanã, realmente, quando o Flamengo for embora, se conseguir construir o estádio dele, vai ser um problemácio. Eu acho que, é claro que quem resolve, é igual gestão de clube. Dane-se. Daqui cinco anos, o Mauro César, que é o... Não sou mais eu governador. Não sou mais eu governador. E o Mauro que segura essa bucha. Eu sei que é assim. Mas, friamente, é um pipinaço. Porque o que custa... Custa altíssimo, né? Porque o Flamengo, se tem cabeça de gestão boa, ele vai ser o dono. Mas, quando ele não for usar, ele vai ceder. É igual o avião aí da dona Leila. Mas, mais ou menos, né, Wander? Porque também tem essa situação no gramado. Não, mas não. Aí cede, aí o gramado fica ruim. Não, mas ele vai ceder... Um, ele dá pra ceder. Ele vai administrar. Ele não vai fazer uma festa, uma farra do boi. Mas, eu acho que será melhor administrar. Entendeu? Porque, hoje, não é bem administrado. O Baracanã, há alguns anos, quando ainda era administrado lá pelo consórcio, né? O Baracanã estava cheio de problemas. Quem consertou foi o Flamengo. O Flamengo trocou refletor. O Flamengo trocou gramado. O Flamengo consertou cadeira. O Flamengo teve que fazer obras, quando ele assumiu o estádio a primeira vez, que foi em caráter provisório, emergenciais para o estádio poder funcionar. Aí, depois, vieram as licitações provisórias. Mas, o Flamengo e o Fluminense vêm a reboca e vêm junto, né? Os dois juntos. E isso está sendo renovado tempos em tempos. A questão é que o edital do Estado do Rio de Janeiro, para a licitação por 30 anos, que está, de novo, sendo revisto, rediscutido, ele coloca algumas cláusulas que são muito leoninas. Por exemplo, a obrigatoriedade de ceder o estádio quando, talvez, o Vasco quiser. Não é difícil, assim. O Flamengo e o Fluminense assumem o estádio, cuidam do estádio. É mais ou menos o seguinte. Essa casa aqui, quem cuida são vocês dois. Beleza, mas, quando eu quiser, eu vou lá passar o fim de semana, fazer churrasco, ficar na piscina e vocês têm que sair. Então, o cara banca, banca, banca. E, na hora que o outro está afim de passar o fim de semana, você tem que abrir a porta para o cara e tudo bem. E eu pago o preço que eu quiser. O Vasco daqui quer pagar menos ainda do que eles dizem que custa. Então, por que o Vasco não divide com o Flamengo e o Fluminense ali no dia a dia? Ele quer entrar na boca. Eu falei, ontem eu quis jogar lá no Maracanã. Mas, quando tem o potencial de um Maracanã lotado, com sua grande torcida, como o jogo do Palmeiras, aí eu quero jogar no Maracanã. Aí é muito fácil, né? Hoje tem o São Januário, jogo em São Januário. Vocês ficam aí bancando no Maracanã. Quando me interessar, eu vou. E o edital de licitação, ele dá brecha para isso. O Botafogo não, porque o Botafogo joga lá no Engenho, no Newton Santos. E é uma outra história também que pouco se fala. É outro estado também erguido com dinheiro público, que virou uma propriedade privada sem maiores discussões. Então, acho que assim, o edital, ele é muito ruim. É muito ruim. Quer dizer, vai viver sempre esse problema de gramado, ter que se curvar ali a certas situações por conta da política. Porque quem faz o edital, ele pensa, o Vasco tem muitos torcedores. Torcedores são eleitores. Eu não posso comprar essa briga, eu estou sendo do Vasco. Então, eu tenho que ficar fazendo média com todo mundo. Por isso que eu digo, a solução seria um dia colocar um preço real daquilo, uma avaliação real, feita por, não por canetada, mas profissional, definir quem quer comprar o Maracanã. Bota uma placa aqui, vende-se. Quem quer comprar? Se uma empresa quiser comprar, explorar, que faça, que explore, que alugue para os clubes. Porque não tem condição mais de ficar ali. E esse dinheiro tem que reverter para o Estado. Isso seria o correto. Porque até hoje, o quê? Ele vira o estádio uma massa de manobra para politicagem. Isso é politicagem. Sem contar os canapés e salgadinhos. Tem isso também. O governo do Estado coloca lá no edital que tem que dar não sei quantos camarotes, cadeiras, estacionamentos, vagas para automóveis, canapés e salgadinhos. Pô, acho que eu vou alugar com o meu alimentar. Uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer, é brincadeira. E aí, família? Essa discussão é velha, hein? Discussão do estádio do Flamengo, Maracanã ou estádio novo. O Maracanã é muito difícil, é muito complicado. A gente já sabe que aquilo ali, o Flamengo joga, mas não é do Flamengo, aquele estádio ali, claro. Eu sou do time, eu sou do lado que prefere que o Flamengo tenha o seu próprio estádio, sua própria casa. Como o Landin, né? O Landin tem o interesse de fazer um estádio para mais de 100 mil pessoas. Isso é um estádio ideal para o Flamengo. Para quê? Para voltar a ter aqueles ingressos populares. Esses torcedores que estão muito afastados do Flamengo, muito afastados dos jogos do Flamengo, que não tem mais espaço, seria muito bom o Flamengo. Tem um estádio, uma casa nova para mais de 100 mil torcedores. O River Plate hoje pega quase 90 mil, se eu não me engano, torcedores. O Boca Junho, se eu não me engano, tem um projeto aí, eu não sei bem explicar, eu não vou chutar aqui, mas ou é para reformar o seu estádio ou fazer um estádio novo para mais de 100 mil torcedores, muito mais, acho que é 110, 120 mil torcedores. Pô, isso é um projeto para time gigante, como é o Boca Junho, como é o Flamengo, o River Plate. E na minha opinião, o Flamengo tem que ter sua casa própria, se realmente esse projeto do BRB com o Flamengo sair, que eles pensem muito bem. Realmente, como o Mauro no início falou ali, tem que ser para um estádio. O time já é bom, o time já é forte, grandes jogadores, não precisa colocar dinheiro ali, tem que ser para um estádio, para uma casa nova, uma casa para dizer que é sua. Falou, galerinha, muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo sempre, até a próxima!